Seguinte, o atual campeão, o River Plate, venceu a primeira na Libertadores esse ano. É verdade. O adversário do Atlético na Recopa, em maio, ganhou com folga e gols bonitos, golaços. Veja aí. Ô, meninão, meninão. River e Aliança. E o primeiro gol foi desse cara aí, ó. Matias Soares, 1 a 0. Monumental de Nunes, com portões fechados. Punição ainda daquela briga na final passada, lembra? Na velocidade do De La Cruz, parou o pênalti. O Totózinho por trás do Duclos. Ó, o Lucas Prato se concentrando pra fazer o que ele vai fazer. Quer ver? Não. Chutou lá na arquibancada. Eita, quebrou o Prato. Ai, ai, ai. Ainda bem que não tinha ninguém lá atrás. Machuca uma bolada dessa. Corta essa matéria. Se o Prato não fez, o Martínez, quarta, fez o dele, de cabeça. Nossa. Quarta, fez gol na quinta. Meu? E a gente mostra na sexta. Gente do céu, cara. Vamos mostrar a golaça agora? Vamos lá? Então vamos. Olha o chute do De La Cruz, que beleza, hein? Primeira vitória do River na Libertadores. Tudo bem, foi em cima do Lanterna Aliança Lima, né não? Caramba.